Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Pinheiro, eu sou educador de teatro de arte com libras do programa Fábricas de Cultura da Zona Leste, mais especificamente de Sapopemba, região de São Mateus, da cidade de São Paulo. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo nesse período de workshops, onde a proposta é apresentar para vocês vídeos mais curtos de algumas temáticas ou alguns assuntos, chamemos como for, do que trabalhamos nas fábricas de cultura dentro dos ateliês. Nós chamamos os cursos da fábrica de ateliês para ter essa aproximação com a ideia da arte, aquilo que se fabrica, aquilo que se faz ludicamente, subjetivamente, ou seja, no mundo dos sonhos, no mundo da cultura também e da conscientização e por aí vai. Então é para isso que nós estamos aqui hoje mais neste vídeo de arte com libras, tá? Nos dois vídeos que vocês viram anteriormente, eu falei sobre sinais pessoais, não é? Nós falamos que surdos, os nossos companheiros surdos, companheiras surdos, companheiras surdes, não é? Eles não sabem português, não é que não sabem nada, né? Eles são brasileiros, são aqui alfabetizados, porque eles estudam e tudo mais, só que eles têm uma certa dificuldade com a língua, né? Afinal de contas, nós podemos dizer, por exemplo, nós ouvintes, não é? Podemos dizer que sabemos português no seu 100%? Eu garanto que não, porque toda língua tem a sua complexidade, é feita de língua formal, onde você usa em alguns ambientes e alguns âmbitos, mas tem outros que você usa uma linguagem mais coloquial, a do dia a dia, que é a que nós estamos mais acostumados. Então nós podemos dizer que falamos português 100% fluentemente? Não, não é verdade? E nós temos que lembrar também que uma língua, ela tem no mínimo quatro competências, né? Você tem a leitura, você tem o ouvir, no caso, o surdos, o ver, e você entender isso, ou seja, a compreensão, você tem a escrita, não é? E você tem a fala, ou seja, quatro competências minimamente você precisa dominar para ser fluente numa língua. E nós podemos dizer que somos fluentes em todas essas competências? Não, a mesma coisa nós, ouvintes, que estudamos libras, que é uma língua, não é? E não uma linguagem, nós também vamos perceber as nossas dificuldades. Pode ser que nós entendamos melhor ao ver uma sinalização, mas na hora de sinalizar a gente fica meio bloqueado, e aí tem sinais que você não lembra, e aí, ou seja, sempre em alguma esfera nós não vamos ser fluentes numa língua. A mesma coisa acontece na libras, não é? Acontece em todas as línguas, tá? E nós vimos também que os sinais pessoais é aquilo que caracteriza as pessoas, ou seja, o surdo vai lembrar que você é você, não necessariamente porque seu nome é Fábio, no caso, o meu nome, né? Ele vai lembrar de você por uma característica física do seu rosto, do seu corpo, ou o seu jeito de ser, ou que comece com uma letra, né? Só para fazer menção ao seu nome e que evidencie alguma outra coisa, algum outro aspecto seu, ou seja, ela tem uma maneira própria de dizer que o nome da pessoa é Fábio, ou é Juliana, ou é Poliana, o que seja, tá certo? O que vai fazer lembrar é uma característica física. Por quê? Porque Libras é uma língua visual, tá certo? E aí nós falamos de diversas personagens, diversas personagens, não é? Que são aí do universo das histórias infantis, não é? Estão aí no universo, o nosso universo como um todo, seja de ouvintes ou de surdos, não é? Que é Rapunzel, o que mais a gente viu? Branca de Neve, com Sete Anões, Emília do Sítio de Picapo Amarelo, ou seja, vimos diversas personagens e os seus sinais pessoais. E vocês viram que cada uma delas tem uma característica que lembre algo físico ou característico delas, né? Vocês lembram, por exemplo, o sinal de Rapunzel? É este, que lembra as tranças que ela usava, lembra? Rapunzel é aquela que ficou presa numa torre, foi salva por um príncipe pelas suas tranças, né? Então o sinal de Rapunzel é este daqui para lembrar das tranças. Ou este, por exemplo, é o sinal de Branca de Neve, para lembrar que o vestido dela tem uma manga bufante, né? Tem umas listas e este é o sinal de Branca de Neve, não é? Ou este sinal aqui, ó, né? É o sinal de Cinderela, porque quando ela vira uma princesa, ela usa uma fita no cabelo, né? Uma espécie também de... uma coroa fininha, um marquinho, né? Como é que chama aquilo, as meninas? É que na minha época chamava-se Arrinho, né? Mas, bom, hoje em dia é Tiara. Isso, é isso. Tá vendo? Como a gente não é tão fluente na língua quanto parece, né? Lá na minha época, na minha infância, chamava-se... não é Tiara... É o outro. Chamava-se Arrinho, tá? E agora se conhece como Tiara. Então as coisas vão mudando, vão aí se flexionando. Tá vendo como não somos fluentes assim numa língua quanto imaginamos? Nem na nossa própria, né? Aquela que nós deveríamos estar mais acostumados. E isso acontece em qualquer língua. Então, vimos os sinais pessoais dessas personagens e agora nós vamos aplicar um pouco na prática como é que a gente usaria, não é? Esses sinais dessas personagens pra se contar uma história. Opa, acho que ficou mais alto meu áudio porque eu mudei aqui o meu microfone do meu fone, mas é pra que vocês me ouçam melhor, né? Então vamos assim falar da cerca do uso do espaço, né? Esse espaço que nós usamos pra articular esses sinais de forma que eles tenham coerência. Porque afinal de contas nós estamos falando de uma língua e existe uma estrutura. E nós, na Libras, usamos o espaço que nós chamamos de espaço neutro, tá? Mas nós também temos alguns pontos específicos no nosso corpo que nós chamamos de pontos de articulação. E quando nós vamos colocar as coisas no espaço, nós chamamos isso de marcadores. Eles têm um nome específico pra isso. Por que marcadores? Porque ao colocarmos, por exemplo, uma casa num lugar, se essa casa é a casa, por exemplo, do João, tá? João mora nessa casa. Eu coloquei essa casa aqui, eu marquei que ela está desse lado, ela precisa ficar, desde o início da história até o final, deste lado. Porque se, por exemplo, em algum momento ela vier pra este, vai dar a impressão pra quem está vendo a história de que é a casa de uma outra personagem, né? Ou que a casa, de repente, voou. Se a casa voou, aí você precisa realmente deixar claro isso, tá? Se não, vai ficar meio esquisito. A casa começou aqui, foi parar aqui, mas por quê? Tá vendo como tem que ter uma certa lógica que é visual? A mesma coisa que eu disser pra vocês a seguinte palavra. É... Vocês entenderam o que eu falei? Não, porque não tem uma lógica, né? Não faz parte da lógica da língua portuguesa. A Libras é a mesma coisa, então tem que ter coerência em tudo que faz. Então, marcadores são os lugares onde a gente coloca, não é? Essas... Esses objetos, essas personagens e tudo mais. E a Libras, né? No caso, parece uma língua... É um pouco... É um pouco diferente no sentido, só porque ela é visual, mas tem muitas similaridades, ou seja, coisas que são parecidas, são similares à língua portuguesa. Por exemplo, né? Quando eu vou contar uma história pra vocês e eu estou me referindo a uma pessoa que não está próxima de mim, eu falo. Era uma vez o João. O João, ele era um menino muito levado, ficava sempre mal-humorado, porque ele achava que ninguém gostava dele. Ou seja, eu estou me referindo ao João. O João não está aqui. Ou seja, estou narrando pra você, não é? Em terceira pessoa, ou seja, o João, ou seja, ele, e eu só estou me referindo a ele, mas eu não trago ele pra história. Mas, em algum momento, eu também posso trazer ele pra história. Quer ver? Então, o João, de repente, estava na escola, meio triste, quando começou a chover. E aí o João olhou pra janela e disse assim... Nossa, eu acho que vai chover. Enfim, uma coisa muito simples, né? Da história. Mas vocês perceberam que o momento da história que eu estou contando, eu passei a ser o João, ou eu assumi o João pra mim, pra ser inserido nessa história, na Libras é a mesma coisa. E no próximo vídeo nós vamos ver como é que isso se dá. Certo? Então, na Libras também. Às vezes, eu sou a personagem, eu assumo a personagem, ou outras vezes eu só estou me referindo a elas. Parece muito óbvio isso, mas tem uma especificidade que é muito interessante, vocês vão descobrir no próximo vídeo, tá? Antes de terminar este, no teatro, que eu também sou professor de teatro da Fábrica de Cultura, nós, pra sermos atores, temos que aquecer o nosso imaginário também, as nossas referências subjetivas, as nossas referências afetivas, que muito tem das nossas vidas, lembranças da nossa infância e tudo mais. E quando nós contamos uma história, no teatro, nós temos sempre duas perspectivas ali. Nós utilizamos diversos recursos, a mímica, a pantomima, ou seja, nós trazemos coisas aqui imateriais, na imaginação das pessoas. E aí, pra isso, eu utilizo uma coisa que nós chamamos de linguagem. A linguagem é um conjunto enorme de coisas que comunicam alguma coisa, do qual a língua portuguesa, ou a Libras, faz parte. Vou dar um exemplo prático pra vocês aqui. Isso daqui, no português, isso aqui eu conheço como um novelo de barbante, ou um rolo de barbante, na verdade. Certo. Mas, na língua portuguesa, eu também posso combinar com vocês, isso aqui não é um rolo de barbante, isso aqui vai ser um rei que está andando. E por aí vai. Certo? Perceberam que eu combinei com vocês que isso é um rei, ou pode ser um grande cavaleiro que ganhou um chapéu novo. Beleza. E ganhou um chapéu novo, está lá andando e tudo mais, e tudo mais, e por aí vai. Ou, eu posso combinar com vocês que isso é uma garrafa. Ah, eu estou aqui, ah, me esquecer de vou tomar um pouco de água. Abrir. Isso. Vou pegar um copo imaginário e vou colocar este líquido aqui, no copo. Vou dar aquela mexidinha e vou tomar. Isso que eu tomei, que eu não vou dizer o que é, estava muito gostoso. Estava refrescante. Enfim, percebe que na linguagem, eu queria combinar com vocês que numa linguagem, eu posso considerar, porque já que é tudo aquilo que eu comunico, eu posso comunicar uma coisa dizendo que aquela coisa é outra. Eu posso fingir que isso é um avião. Dentro da linguagem isso é permitido, mas dentro do português, isso é um avião? Se você disser que isso aqui dentro da língua portuguesa é um avião, ou um avione, ou um airplane, no inglês, as pessoas vão falar que você é maluco. Não, isso não é um avião, isso é um novelo de, é um rolo de barbante, novelo de barbante e tudo mais, depende aí da forma que você conhece. Isso no português é um borrifador, mas dentro da linguagem, ou seja, a linguagem do teatro, por exemplo, desculpe, acho que entrou um pouco de pozinho disso aqui, não é? Por exemplo, no português eu tossi, eu posso dizer que isso daqui que eu fiz encher uma bexiga? Também posso, porque se eu combinar com você como plateia, isso pode ser encher uma bexiga, não é? Isso aqui no português é um burro e foda-la, mas pode ser uma princesa? Pode ser eu combinar com você que era uma princesa e tudo mais. Só para dizer que, na Libras nós também utilizamos esses tipos de recursos para contar uma história. Às vezes eu sou a personagem, às vezes eu coloco uma personagem deste lado, que é o João, e deste lado a Maria. Tem dois. Aí os dois estão aqui, se encontram, dão aqueles beijinhos, se abraçam, ah, quanto tempo que eu não te vejo. Verdade. Está vendo como eu vou lidando com isso? Então, podemos dizer que língua de sinais é uma língua perfeita, assim como qualquer outra, para fazer arte. Podemos fazer arte com ela? Podemos. Contar histórias, contar piadas, que os surdos amam contar piadas, e por aí vai. Está certo? Mas tudo isso, esses detalhes, como a gente constrói isso, vamos ver no próximo vídeo, senão os vídeos ficam muito longos, não é verdade? E a proposta não é essa. Certo? Então, até o próximo vídeo e vamos contar histórias com aquelas personagens que você aprendeu siná. É isso? Tchau!